A Graça do Senhor A Graça do Senhor É reta é a palavra do Senhor E tudo o que Ele faz merece fé Deus ama o direito e a justiça Transborda em toda a terra a sua graça Transborda em toda a terra A Graça do Senhor A palavra do Senhor criou os céus E o sopro de seus lábios as estrelas Como num odre junto às águas do oceano E mantém no seu limite as grandes águas Transborda em toda a terra A Graça do Senhor Feliz o povo cujo Deus é o Senhor E a nação que escolheu por sua herança Dos altos céus o Senhor olha e observa Ele se inclina para olhar todos os homens Transborda em toda a terra A Graça do Senhor No Senhor nós esperamos confiantes Porque Ele é nosso auxílio e proteção Sobre nós vem a Senhora a vossa graça Da mesma forma que em vós nós esperamos Transborda em toda a terra A Graça do Senhor Transborda em toda a terra A Graça do Senhor A Graça do Senhor